Opa pra preto, rapaziada, ó, 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 eita moleque, desceu tudo, cortou lá, ó, que cravada, hein, rapaziada, cravada foi essa outra parada aí lá, caraca, desceu tudo, e o dele subiu, ó, o dele subiu ali embaixo ali, ó. Ó, rapaziada, o azul e o vermelho, eita moleque, foi embora, o azul e o vermelho, o azul deu bom, ó o outro subiu, tá pegando, hein, foi embora, mais um relão, relos e relos aí, Quarta-feira, curou o sataão, o dele tá indo lá, ó, tchau. Mandou, 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 ó, oi, relo, cortou, tá ali, ó, cortou ali, ó, esse aqui, ó, ó o outro em cima dele, ó, ó, eita moleque, relou aí, mano. Olha lá, eita, rapaziada, foi os três, ó, que cena, hein, da hora, relo na coroça, galera. Olha lá, a bagunça lá no fundo, rapaziada, olha lá, é muita pipa que tem, mas a pipa tá muito longe, mano. Olha lá, mandou lá, tá vendo? Show, mais um relão aí, ó. Tô pensando que é esse morro não, gesto aí, deixou de leve. Tô avisando, ó o azul embaixo, ó o azul embaixo, ó o azul embaixo, vai puxa. É, neguinho, vou te dar uma rama de capim, viu. Ixi, é o vermelho descendo como? Bora agora. Eita, moleque, toma um arrelo. Aí, rapaziada, a coroça tá on, hein. Hoje é só pro chão. Só pro chão e sair correndo no campo. Hehehe. Pipa demais a coroça hoje, hein. Quarta-feira, quarta-feira. Vai pegar muito perto, mano. Olha isso, ó. Tá um aqui e o outro ali, ó. Já foi, Bambam! Meu Deus, Bambam! Eu tomo café hoje, Bambam! Vamos embora mais um, ó. Relão. Ah, mano. Ó o vermelho e o amarelo. Uuuui! Quase, hein, rapaziada. Ó o outro chegando. Tomou, ó. Hehehe. Tava na linha. Os caras tão correndo, porque... Ó o outro aqui em cima, aqui também, ó. Oi, ó. Como ele tá? É, louco, mano. Já era bagaçado. Ele aí de novo, ó. Azul laminado. Cravou lá e foi, ó. Cé, é louco. Ó o preto. O preto encarou, hein. Onde ele tá descendo? Cortou a pipa do cara longe, hein, mano. Olha a pipa do cara lá em cima, lá. Engraçado que eu tô tá cortando o quadro, hein. Olha lá. Foi longe, hein. Relão. Olha o azul fazendo a curva lá, ó. Ó. Ixi. Foi mais um. Relo a tarde de relo, galera. Quinta-feira. Opa. Quarta-feira, rapaziada. Coroçá, como que tá? Olha aqui, ó. Ó. Ixi. Certo? Olha isso. Certo? Muito pipa, hein. Coroçá, aí, ó. Quarta-feira. Relinho de semana. Ó o azul, rapaziada. Se liga, ó. Ó o cravadão. Já mandou, ó. Olha lá o outro lá em cima, olha aqui, ele cortou, ó. Olha isso. Olha, desceu, hein. Desceu, hein. Olha, ia cravar. Ninguém pegou ele. Vamos ver se ele vai. Vai nada. Pega ele agora, Pedrinho. O que vai pegar? Vai pegar o ar, Grandinho. Puxa nada, caralho. Puxa nada, porra. Foi relo. Seguramos até o relo, ó. Show. Errei o buraco da carretilha, viado. Foi embora mais um. Corre, 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 corre. Foi relo, ó. Foi relo, hein. O que era de raião? Ó. Raião do Will aí, rapaziada. Fazendo sucesso aí, Will. Ó o peixão do Will, rapaziada. Vai tacar, vai tacar. Mais um coautinho. Mais um coautinho. Mais um. Tudo laminado, rapaziada. Ó o encontro. Nossa. Ó o relo. Foi relo. Ele descendo, ele descendo. Ixi, rasgou. Rasgou o raião, ó. Ixi, foi embora. Foi embora o raião, ó. Foi embora. Foi relo, ó. Foi relo, ó. O pipa ajeitou pra lá, caralho. Se você enrola, você corta, irmão. Que lá, cortou. E de baixo, aqui, ó. Segue o branco, segue o branco. Ó o decidão do branco. Ó a cravadona do branco. Foi embora o branco. Foi embora o branco. Desceu, cravou e foi. Curuçáça, a laminada, hein, rapaziada. Certo? Ó lá. Ó o outro lá. Ó o de cedo aqui, ó. Aí, mano, pode pegar aí. Foi lá, ó. Os carmosis não tá com nada. Descendo aqui, ó. Ó o outro pessoal aqui na direita, aqui, ó. Foi. Tô morrendo. Tô metido até inteiro na cara dele, mano. Ó o preto de novo no toque. Ó o preto no toque. Mandou, ó. Foi mais um aí, ó. Mais um aí que o pretinho mandou, ó. Ó o pretinho lá em cima, lá. Tava muito alto. Muito aberto, lá. Tava certo, Fernandinho. Ó o rosa, tá aqui desse lado, ó. Ó, se liga, tá invertendo agora. Tá invertendo. Os dois. Ixi, já foi, ó. Já foi, nem deu tempo. O azul. Jogou a carretilha. Foi embora. E aí, ó lá. Desse pepino amparar ele. Cadê o trancão? Tá na linha ainda, rapaziada, ó. Tá na linha. Ixi, sumiu o roxo. Foi embora. Foi embora. Rapixona lá, rapaziada. Foi embora. Desceu, hein. Desceu, hein. Rapaziada, ele aqui, ó. Ó o relo baixo, ó. Isso tá aqui. O laminado azul tá ali, ó. Mandou, ó. Foi embora, hein. Mandou foi o laminado azul, ó. O laminado azul vai subir? 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 Obrigado.